Agora, uma breve apresentação dos nossos convidados. João Paulo Nascimento Janeiro é psicanalista formado pelo CEP, psicólogo formado pela USP, integrante do grupo de palestras e da rede de atendimento clínica do CEP, integrante do laboratório de pesquisas e intervenções em psicanálise, psia, do IPUSP. Maiara Sastre Capelosa é psicanalista e psicóloga clínica formada pelo MESP. É mestre em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem pelo MESP. Patrícia Mafra de Amorim é psicóloga e psicanalista, coordenadora do Serviço Escola de Psicologia da Anguera e de Ituba, doutora em psicologia clínica na USP, mestre em estudos psicanalíticos pela UFMG, membro do PSIA e BUSP, do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandro Ferenzi e do Núcleo Brasileiro de Psicanálise e Psicoterapia Relacional. Após a fala dos convidados, abriremos para perguntas e comentários de vocês. Passo a palavra ao João Paulo. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a todo o pessoal, a equipe do CEP e do suporte, queria agradecer o Ernesto, a Valquíria, pelo convite, a oportunidade de a gente estar tendo esse debate aqui hoje. Agradecer ao Rubens pela mediação, nosso colega, e também, especialmente, agradecer a presença de todos vocês numa sexta-feira dessas para discutir um tema tão espinhoso como esse. E, claro, agradecer a coragem das minhas amigas que toparam esse convite para fazer esse debate de hoje. E eu vou começar, então, a minha fala. Bom, pessoal, acho que não dá para a gente falar sobre falo, vagina e pênis sem falar de um elemento que perpassa esses três, que é a castração. E eu quero pensar com vocês hoje sobre uma forma de lidar com a castração, que é o fetichismo. Mais especificamente, o fetichismo do falo. Tão presente na nossa cultura falocêntrica. Eu vou resgatar aqui, em 1927, um texto do Freud, chamado O Fetichismo, onde ele nos diz que o fetichismo, que no fetichismo, o horror à castração ergue para si um monumento, o fetiche. O fetiche, então, é um monumento à castração. O fetiche é uma homenagem à castração. E aí a gente pode brincar ainda mais com o título do nosso debate, nesse sentido de homenagem e homem. Ou seja, da busca do fetichista de homenagear a mulher, fazendo-a mais homem através do falo. Freud também vai nos dizer que o fetiche, ele se impõe como um triunfo sobre a ameaça de castração. Mas nós sabemos também que todo o triunfo fracassa ao triunfar. E a minha ideia hoje é pensar com vocês o quanto que essa proteção triunfante contra a castração faz do sujeito ainda mais refém da castração. Porque, ao mesmo tempo que o fetiche renega, ele também reafirma a castração. Mas, então, falemos sobre o falo. A partir da constatação da diferença sexual entre homens e mulheres, Freud desenvolve um conceito de inveja do pênis. E se nós lermos Freud ao pé da letra, a gente pode concluir que a inveja do pênis é coisa de mulher. Que a castração para a menina deixaria essa marca da inveja, de querer ter aquilo que o menino tem a mais e que ela tem a menos. Por que ele tem e eu não tenho? Mas, abstraindo um pouco mais, é interessante a gente pensar que talvez não se inveja tanto o órgão pênis, mas muito mais aquilo que esse órgão representa. Ou seja, esse algo a mais que uns têm e outros não. E é aí que entra o falo. Nós sabemos que o falo não é um pênis, que, em última instância, o falo é o significante da falta. Portanto, o falo pode encarnar em inúmeros objetos. Mas, quando o falo encarna no pênis, não se trata de um pênis, mas sim de o pênis. A inveja do pênis é a inveja do pênis idealizado. É a inveja do pênis falo, pênis enquanto o significante da falta. Não é a inveja de um pênis órgão, é a inveja do falo que aquele órgão encarna. O pênis falo que tampona a castração na mulher, a castração na mãe. Sendo assim, a inveja do pênis é coisa de mulher e de homem. Mas o que ambos vão invejar é esse pênis falo, esse objeto idealizado, capaz de anular a castração. Mas qualquer objeto que sirva de tamponamento da castração será um objeto postiço, um simulacro, tal como é o fetiche. Mas saindo um pouco, abstraindo um pouco da região genital, até para a gente poder pensar o falo distinto do pênis, eu gostaria de pensar com vocês que talvez a origem da inveja se dê muito antes da percepção da diferença sexual. Talvez o germem daquilo que vai se constituir como uma inveja, tanto em meninos quanto em meninas, se dê quando a mãe, que olha apaixonadamente o seu bebê, desvia esse olhar para outra coisa. Para o pai, para outro filho, para a televisão, para um terceiro. Um terceiro que triangule esse jogo de olhares da cena edípica. Aí talvez é que surge a primeira percepção de que eu, filhinho, não sou tudo para a mamãe. Se ela olha para o lado, se ela não olha só para mim, então eu não sou tudo. Tem algo que me falta. Algo que me falta a ser. Há algo que ela deseja que está fora de mim. O que será que é? O que o outro tem que eu não tenho? E a partir daí é que vai se constituir no campo das neuroses a disputa fálica. A disputa pelo lugar do falo. Disputa por ser aquilo que mamãe deseja. Essa busca constante de retomar um lugar perdido no desejo do outro. De reaver esse olhar da mamãe que era só meu e foi tomado de mim. Como assim eu não sou mais a alegria da casa? Como assim o meu irmãozinho é mais engraçadinho do que eu? A busca por reaver um lugar que ocupamos, ou que achamos que um dia ocupamos, diante do outro. Retomar algo que era meu, de direito, e foi expropriado de mim. Bom, o falo é o significante da falta. Buscar ser o falo é buscar ser aquilo que falta para o outro. Ser aquilo que o outro deseja. Ser aquilo que completa o outro de forma plena. O falocentrismo não é só a primazia do pênis. Falocentrismo é também essa busca incessante de querer ser o falo para o outro. De querer ser o centro do desejo do outro. Bom, mas voltemos agora aos genitais. Nós sabemos também que na fase fálica da sexualidade infantil não há diferença sexual. Na fantasia da criança não existem dois sexos, pênis e vagina. Só há um sexo, o pênis falo. E o mundo se divide entre os fálicos e os castrados, entre os que têm e os que não têm este sexo único, o pênis falo. Não se interpreta a vagina como um sexo próprio, distinto do pênis. Interpreta-se a vagina como a marca da castração. A vagina é essa fenda esburacada, é essa carne cortada. Corte, marca da castração. Buraco, marca da falta. Mesmo mais tarde, depois das aulas de anatomia, ainda que se conheça a vagina, o reconhecimento da vagina como um sexo próprio, distinto do sexo pênis, dificilmente acontece, se é que um dia acontece. Talvez, talvez, no inconsciente, a vagina fique consagrada como a marca da castração, como essa ferida aberta que sangra de tempos em tempos. A Patrícia vai falar disso bem melhor do que eu, mas, talvez, pensar aqui com vocês, o não reconhecimento da vagina como um sexo próprio e diferente do sexo pênis, sustenta o nosso horror ao feminino, o nosso repúdio ao feminino, ao feminino em mulheres e em homens. E o falocentrismo faz esse juízo de valor. Ele afirma que ser homem é melhor, é mais completo do que ser mulher. Ser homem é mais vantajoso. O pênis é melhor que a vagina, é algo a mais. E que a mulher, ela seria meio que um homem castrado, um quase homem. Eu considero mais interessante pensar que o pênis aponta para a castração em ambos. O pênis significa uma falta em ambos. Menino e menina olham-se um ao outro e se deparam com um corpo diferente do corpo próprio, com um corpo que eles não têm, com algo que eles não são. E o menino também é ferido narcisicamente ao ver a diferença anatômica. Pois mesmo tendo um pênis, ele se depara com algo que ele não é. Ele se vê excluído de um conjunto do qual ele não pertence. Algo não é como eu imaginava que seria para todos. Mesmo tendo um pênis, eu me deparo com um outro que não o tem. e eu não tenho acesso a este ser do outro. Logo, não há totalidade. Não há plenitude. Se inscreve a castração. Se inscreve a falta. A difícil e radical constatação daquilo que eu não sou. Daquilo que eu não posso. Eu não sou tudo. Eu não posso tudo. Eu não posso tudo. E o falocentrismo vai se defender da castração menosprezando o ser feminino. Mas esse monumento triunfante e orgulhoso do ser masculino é construído sobre a covardia e o terror ao ser feminino. O quão comum é a recusa a esse corpo outro. A este ser que é outro. Este sexo diferente que me impõe a minha própria castração. E é justamente buscando negar essa diferença radical é justamente buscando negar essa diferença radical que o sujeito se enrosca ainda mais nela. No esforço de negar a castração, de repudiar essa diferença radical do outro, no afã de tentar ser e poder tudo, é que o sujeito acaba se tomando ainda mais pelo que não é e pelo que não pode. Falocentrismo é essa tentativa de anular a diferença sexual pelo fetichismo do falo. A cultura falocêntrica não faliciza só o pênis. Faliciza o corpo inteiro. Constrói um ideal de corpo falho, corpo perfeito, pleno, não castrado. E nessa perspectiva, a mulher vai poder buscar fazer do seu corpo um falo ou uma coleção de falos. vai se oferecer ao mercado da carne aos pedaços. A mulher bunda, a mulher peito, a mulher coxa. No Only Fence, então, ela literalmente se vende aos pedaços. E para os veganos também tem a mulher melancia, a mulher pera, a mulher moranguinho. O homem também vai se oferecer ao mercado da carne, inteiro ou aos pedaços, e também vai invejar o corpo alheio e buscar se fazer invejável aos olhos outros. Se para este homem o falo encarna no pênis, então, o pênis será supervalorizado e disputado comparativa e competitivamente. Senão, ele buscará ser fálico e disputar de outras formas. Quem tem mais dinheiro, quem transa com mais gente, quem tem um corpo mais forte, etc. Mas a questão é que homens e mulheres vão se fazer invejáveis no mercado das disputas fálicas. E na perspectiva fálica, o encontro com o outro é sempre pelo comparativo, pelo competitivo, pela adversidade. O outro é sempre um adversário com quem eu rivalizo a minha posição fálica. Mas ambos vão invejar um ideal de corpo. Vão invejar um corpo idealizado sempre além do corpo próprio. Um ideal de corpo pleno, perfeito, não castrado. Um ideal de corpo que seja o corpo, o objeto de desejo supremo para todos. E nessa busca insana de ser o que não são e poderem o que não podem, homens e mulheres mutilarão os seus corpos e os seus desejos, suas subjetividades e suas potencialidades. Mutilarão a si mesmos, se medindo pela régua do ideal, tomando a si próprios por aquilo que eles não são e por aquilo que eles não podem. Essa história de quem tem o pau maior, na verdade, é quem tem o falo maior. A inveja não é do pênis, a inveja é do falo. E como toda inveja despreza aquilo que se é e que se pode, em detrimento daquilo que não se é e daquilo que não se pode. É importante frisar que um desejo pode ser satisfeito, uma inveja nunca. Se o encontro com o outro se dá a partir daquilo que não se é, se o encontro com o outro não é um encontro com um outro radicalmente diferente de mim, se o encontro com o outro se dá não a partir da castração, mas a partir do fetiche fálico que a recobre, então o ato sexual com esse outro se orienta a ser tão performático quanto um filme pornô. Ou seja, é um encontro sem fantasia acerca do outro. É mais um desencontro performático do que um encontro desejante. E assim, fora da cena sexual, a gente também pode pensar no jogo de poder fálico tão comum nos relacionamentos. de quem domina, quem é dominado, quem está por cima, quem está por baixo, quem manda, quem obedece, quem pede desculpas, quem corre atrás, quem busca quem para ter a relação sexual, quem tem a última palavra, quem tem sempre a razão, quem ganha mais dinheiro, quem tem o pau maior, mantendo essa disputa incessante de domínio e poder. essa guerra conjugal de trincheiras pela terra de ninguém, preservando o orgulho, o narcisismo e o ilusório triunfo da imagem completa de si. ao custo de sacrificar o desejo, pois não se pode assumir o próprio desejo, uma vez que a posição desejante denuncia um sujeito faltante e o orgulho se envergonha de assumir a falta. quantas decepções amorosas, quantas desilusões, quantos desencontros serão necessários para se constatar que ser o falo é uma falácia. Ser o falo é uma falácia, é uma farsa, é uma impostura. E sustentar essa falácia tem um custo muito alto. Talvez o maior deles, o sacrifício de si próprio. Bom, para concluir, talvez um pouco mais otimista, falemos de uma outra saída possível. Se o outro é aquele que traz o reencontro com a castração, o encontro com o outro implica o reencontro com o horror, o medo, o desamparo, o traumático da castração. Implica o reencontro com o ressentimento, a inveja, o rancor que a castração pode promover. O nosso ódio ao outro, em última instância, é um ódio a nós mesmos. É eu te odeio porque você me escancara a falta que eu sou. Eu te odeio porque eu preciso de você, porque eu não me basto sozinho. e lidar com isso não é fácil. Mas, se eu estou disposto a encarar o encontro com o outro, com a diferença radical do outro, então vale considerar que a relação sexual não existe. A relação entre os sexos, seja por antagonismo, seja por conciliação, não existe. O que existe é a diferença entre os sexos. E diferença não é nem harmonia e nem oposição. É diferença. E, se a diferença é respeitada enquanto diferença, é possível trocar a inveja pela admiração. eu não preciso ser como o outro, ele é diferente de mim. E eu admiro quem ele é tanto quanto eu estimo quem eu sou. É possível trocar o poder e a submissão do jogo fálico pelo amor. O amor está fadado ao fracasso, haja visto a impossibilidade da relação sexual. O encontro amoroso com o outro é o encontro com a alteridade, com a diferença, não com a completude. Não é o amor romântico. O amor é, inevitavelmente, um ato falho. Ele tem de fracassar. E que bom que seja assim. Porque só assim se mantém vivo o movimento, a insistência pulsional. e como nos ensinou Freud, o ato falho é o maior dos acertos. O amor fracassa. O amor fracassa no triunfo. O amor falha na conquista, no domínio. Mas o amor acerta com grande êxito no ato, sempre incompleto de amar. que seja um amor como palavra espirituosa, apesar da incompletude, apesar da castração. E que se possa assumir um amor que ouse ser a si mesmo. Um amor que ousa dizer o próprio nome e a falar em nome próprio. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Aguardo as nossas discussões no debate, na parte final, e passo a palavra para a Patrícia. Muito obrigado. Na verdade, a palavra agora vai para a Mayara. Perdão, para a Mayara. Boa noite, gente. Também queria começar agradecendo o CEP por toda... Primeiro, por disponibilizar esse espaço para a gente estar aqui conversando, por todo o amparo na organização, nos recursos tecnológicos. Obrigada ao Rubens por estar aqui com a gente hoje e aos meus colegas que estão aqui enfrentando essa barra comigo. Bom, a gente tem um título um tanto anatômico, né? Isso me leva a uma inquietação que é minha, que eu não encontrei ainda uma resposta que me satisfaça com essa inquietação, mas eu vou começar daqui, que é qual é o lugar da anatomia na psicanálise? Talvez a primeira descoberta do Freud tenha sido o corpo outro, o corpo da histeria, que desafiou a anatomia médica do século XIX. Esse corpo fantasmático tinha suas próprias leis, que eram calcadas em uma cadeia significante bastante singular. O corpo que interessa a gente psicanalista é o corpo erógeno, que se infiltra na superfície da pele e o vivifica através da libido. É um corpo anárquico que não presta conta das regras da fisiologia. Esse corpo, ele se liga e desliga pautado numa própria lógica, que é inconsciente. e o Freud, ele vai partir do corpo da medicina para descobrir esse continente novo. Ele inaugura um olhar ao corpo representado, ao qual o psicanalista só pode conhecer na medida em que questiona e escuta aquele que o habita. Não é à toa que nas formações de psicanálise a gente não tem aula de anatomia. Diante disso, se a gente está falando de pênis e vagina, do que a gente está falando? A gente podia dizer ah, são os órgãos sexuais, mas isso seria muito pouco imaginativo e nem um pouco psicanalítico. Todo órgão é sexual. Mas, se a gente seguiu Freud, seriam talvez os órgãos aos quais a maturação sexual se dirige. Na psicanálise, o que interessa a gente é o corpo representado e falado. Mas, apesar disso, Freud afirma o corpo duas vezes. O corpo é a fonte das pulsões e a anatomia é o destino. Ele dizia que as diferenças corporais deveriam necessariamente produzir diferenças psíquicas. Então, os dois corpos não são exatamente alheios um ao outro. Eu entendo o sistema da teoria do Freud como uma concepção monista. Ele não separa a mente e o corpo, mas a mente é um produto do corpo. As pulsões brotam dele e se apoiam nas suas funções para se representar e buscar alguma satisfação. O ponto é que o corpo erógeno não se limita aos tecidos e terminações hermosas, mas ele opera sobre o corpo orgânico a partir da infiltração da sexualidade. Na teoria, o pênis é falado como o significante que vem a demarcar uma diferença corporal e, a partir disso, vem ressignificar todas as faltas que o sujeito vivenciou até então. A vagina aparece como ausência, privação e depois vai vir como abrigo para o pênis bebê. Mas, outro ponto é que, assim como Freud, a gente deixou oculto um outro membro. O clitóris foi menosprezado, diminuído, esquecido, às vezes até perseguido e mutilado até hoje. E por Freud também. Ele dizia que o órgão, o clitóris seria o órgão da sexualidade infantil, que deveria ser substituído pelo prazer vaginal quando a mulher chegasse na maturidade. Coitado da Marta. O que não se sabia é que o visível desse órgão era um pedaço muito pequeno que se expandia por dentro e realizava o próprio prazer que supostamente era vaginal, como se as duas coisas pudessem ser separadas. Com isso, os órgãos femininos e os seus representantes são falados em referência negativa ao masculino. E aí, o pênis aparece na teoria freudiana como significante da inveja, ou como o João apresentou pra gente, da falta. se trata daquele atributo que o fantasia ou que confere ao outro a sua completude ou a sua posição de objeto de desejo do outro. Essa representação encontra um respaldo histórico, pautado naqueles papéis de gênero do ideal da família burguesa, mas não é por aí que Freud citou a questão. O mesmo autor que nos indica o caminho dizendo que o corpo é outro corpo prende toda a questão na anatomia do corpo da mulher. Ele diz, por exemplo, que por não ter uma ameaça de castração, mas uma castração já factual, a mulher teria uma formação superegóica mais fraca, um menor senso de justiça. Maria Rita Kiel, no livro Deslocamentos do Feminino, afirma que o Freud se manteve ignorante daquilo que ele revelou pro mundo inteiro e ele mesmo não queria saber. Que a diferença fundamental entre os homens e as mulheres é tão mínima que não tem mistério nenhum sobre o outro sexo. E aqui eu acrescento que o mistério que há e que nos assombra é o mistério radical do outro. Independente de como seu corpo seja constituído, seja mais ou menos semelhante que o meu, nunca será um mistério solucionado. Com isso, meu ponto é que eu estou procurando dizer do que há de convergência. Eu vou tentar deixar de lado essa mínima diferença e tentar focar na intersecção entre o pênis e a vagina. Nessa intersecção eu coloco a própria experiência humana e dentro dessa experiência eu coloco a inveja. E aí, para sair dessa bagunça que o Freud deixou para a gente, eu fui pesquisar a inveja em um sentido mais amplo e eu encontrei duas coisas no senso comum que eu acho que vale a pena mencionar. Primeiro, tem uma correlação na linguagem popular entre a inveja e o recalque. O recalque é tomado como sinônimo de inveja. Eu fiquei muito curiosa com isso, eu procurei, não encontrei de onde isso surgiu. Se alguém aí souber, traz para a gente na discussão depois. E em segundo lugar, muito se associa à inveja com a visão. A gente fala na linguagem popular o mau olhado, o olho gordo. e aí eu encontrei que isso tem uma raiz etimológica da palavra que vem do latim videre, que significa ver. Eu não encontrei a raiz da palavra no alemão night. Não sei se essa nuance se conserva no termo freudiano, mas dentro da nossa herança de língua latina, eu vi, a partir dessa raiz, que as pessoas associam a inveja com uma noção de não ver a si, só ver ao outro. A inveja seria um afeto, talvez, que torna o sujeito cego para si, enxergando apenas o que o outro é ou tem. Eu não entendo por aí. O que eu escuto na clínica, na verdade, é enxergar a falta ou se esforçar muito para não enxergar a falta. Eu invejo o que eu vejo no outro e que eu imagino que se eu tivesse ou se eu fosse, me traria um pouquinho mais de completude. Mas enxergar essa completude resulta em uma angústia que precisa ser destinada. Então, eu acredito que toda vez que a inveja se manifesta na clínica, ela vem manifestar uma relação com o ideal de eu, o que eu preciso ser ou ter para ser o objeto de amor do outro. O modo como o sujeito se posiciona diante daquilo que ele inveja revela o próprio modo como ele se posiciona diante do seu desejo. Em relação ao olhar contido na inveja, eu vejo o outro em uma fantasia de completude, mas não é na completude dele, mas na minha. Existe uma sombra nesse olhar. Eu não vejo o outro como ele é, mas como eu acredito que eu deveria e até poderia ser. Deste modo, a inveja ela se apresenta sempre em uma relação de proximidade. Nem sempre é uma realidade concreta, ela pode ser mais ou menos fantasística, ela pode se dar pela virtualidade, mas alguma proximidade vai se apresentar. Eu nunca vou invejar alguma coisa que me é alheia, só alguma coisa que eu relaciono comigo. Na filosofia, em geral, a inveja aparece nos textos sobre a ética e a moral, como um atributo indígito do ser humano que precisa ser combatido em uma ética e uma moral. Na ética de Spinoza, por exemplo, a inveja é situada como algo próprio da natureza humana. Ele define a inveja como a alegria com o fracasso do outro ou com a tristeza pela felicidade do outro. Esse sentimento, então, ele vem de uma comparação com o outro que acaba por me inferiorizar. Nessa concepção, o ódio dirigido ao outro evoca uma desqualificação e inferiorização que é minha. Comparado às qualidades do outro, as minhas qualidades se tornam menos impressionantes. Ou melhor, a qualidade do outro se mostra um obstáculo à minha ilusão de completude. Vem me mostrar que, apesar de tudo que eu sou e tudo que eu tenho, alguma coisa me falta. Então, a inveja se apresenta como uma espécie de defesa do meu próprio narcisismo. Ao odiar ao outro, eu me resguardo da ameaça de ser faltante, dirigindo ao outro a destruição. Só que nem sempre essa destruição atinge a exterioridade, lançando o sujeito na posição da impotência ou do ressentimento. Aqui, a qualidade do outro é um obstáculo ainda mais intransponível, em que o sujeito que inveja é derrotado pela simples constatação da qualidade do outro. O sujeito não quer ser apenas um objeto de desejo, ele quer ser o objeto de desejo, não pode ter outro. A inveja freudiana não parece ser a mesma que a da filosofia. Talvez o ponto mais divergente seja a localização dessa destrutividade. Freud coloca de uma forma que a menina se revolta com a mãe que é castrada pela impossibilidade desta lhe conceder o falo que ela também não tem. Então, essa destruição não vai para aquilo que é invejado, vai para a mãe que teria causado a suposta falta da menina. Talvez seja uma questão nominalista, talvez os termos incomodem mais do que o fenômeno que Freud tentava descrever. Mas o fato é que psicanalistas continuam constatando até hoje a inveja do pênis. Mas eles constatam também a inveja do seio, demonstrando que a questão talvez seja a diferença. Até então, o corpo era um só, todo mundo tinha o mesmo corpo. E a constatação do detalhe opera uma cisão de mundo. Algumas pessoas têm pênis, outras não. Algumas pessoas têm seio, outras não. Algumas pessoas podem ter qualquer outra característica que não esteja encarnada nestes órgãos especificamente. Essa cisão, que não tem explicação nenhuma para a criança, lança ela nas pesquisas sexuais. E aí, ela vai fantasiar as mais inventivas especulações para tentar dar conta do que é isso que o mundo é e como que o mundo funciona. O fato é que a criança é muito corporal. O corpo é o enigma que encarna o mistério do mundo. Nossa apreensão do mundo se dá pela percepção. E para a maioria das pessoas, a visão é o sentido primordial. Então, parece ter alguma razão no que Freud diz. Ele vai dizer que é a visão da diferença sexual que vai operar toda essa estrutura. A inveja seria do falo enquanto atributo de potência que no início do desenvolvimento se encarna no pênis. Se são por razões culturais ou não, eu não sei dizer. Eu tendo a acreditar que sim, porque a posse do pênis pelo menino não garante muita coisa para ele frente à castração. Ele se encontra tão impotente frente ao desejo quanto à menina. Essa potência que a gente representa na teoria como falo, é efêmera e circula por aí. Ela encarna em diferentes objetos e vem desvelar a falta em todos nós. Caminhando para o final, eu vou seguir o conselho do Freud na Grádiva e vou recorrer à poesia. Manuel de Barros dizia a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto eu sou abastado. E eu acho que no fim é sempre disso que a gente está falando em psicanálise. Da nossa natureza incompleta de contradições que se chocam e nos obrigam a nos ver com elas. A nossa tentativa de encontrar um modo de vivência cada vez mais autêntico que compreenda nossos desejos, mas também nossas limitações, talvez seja o projeto da nossa humanização. A visão do homem psicanalítico é trágica, mas de modo algum pessimista. Somos cindidos, somos insatisfeitos, somos alienados de nós mesmos, muito do que nos faz humanos é ruim, imoral, sofrido, mas não é só isso que a gente é. Existe em todos nós um poder de criação. Aquilo que é completo não pode perdurar, porque perde a sua razão de ser. É a própria inquietação que nos dá quando a gente se depara com a falta que permite que a gente viva no mundo. E aí, talvez seja isso que a criança descobre na diferença sexual. O mundo inteiro absolutamente inexplicável, sem sentido nenhum, que ela pode explorar. E talvez, no sentido freudiano, a inveja seja o sentimento que faz essas coisas ser polares. E agora eu passo o bastão para a nossa colega Patrícia. Ah, que legal. Obrigada, Mayara. Obrigada, João. Queria agradecer todo mundo. Eu queria saber também o que vocês acham, aí vou perguntar também para o Rubens, aproveitar que você está aqui, Rubens, porque eu costumo projetar o texto que eu vou falar para as pessoas poderem ir acompanhando. Eu não sei se isso é uma possibilidade, se seria desejável. para compartilhar, eu não sei se tem que ter uma aprovação do suporte, sabe, de autorização. Não sei. Já está habilitado, Rubens. Está habilitado? Então, se você quiser. É, porque aí eu acho que a gente pode ir... E quem quiser pode ir acompanhando. junto com ele, né? E eu não falo só o que está no texto, que eu não aguento, mas, bem, queria agradecer, né, gente, todo mundo, o CEP, o João, pelo convite de estar aqui, né, nós três, com Mayara, agora Rubens também, né, que foi uma grata surpresa saber que você seria o nosso moderador, para a gente estar aqui discutindo esse tema, né, que tem sido objeto de várias das minhas inquietações e, consequentemente, das minhas investigações dentro da psicanálise, né? A vagina, senhoras e senhores, como bem sabem, não foi reconhecida por Freud, né? Eu acho que uma coisa que já está clara aqui, né, João e Mayara falaram bastante disso, né, sobre como a vagina não aparece em Freud, o que aparece é a castração, né? Então, nem Freud, nem outros inúmeros psicanalistas desde o início das teorizações acerca da sexualidade e sua relação com a vida mental. Será que eu preciso aumentar aqui? Seria bom, né? É bom, né, Patrícia, que está pequenininho. Tá bom, deixa eu ver se eu consigo. se eu não me engano, Patrícia, na aba ver ali em cima você consegue ver o zoom, tá vendo aquelas, ali na apresentação clínica CEP, né? Aí tem ali o arquivo, editar, ver, no ver você consegue aumentar o zoom. Aquela, isso, vê se aparece o zoom. Aí tem o tela inteira também, pode ser. Coloca em tela inteira. Vamos ver se aumenta aí. Eu vou fazer assim, eu vou parar de compartilhar e aí eu vou aumentar e aí vou... É isso que eu sei. É, teoricamente, eu estou fazendo antes de... Se for no navegador, no Chrome, que está abrindo, tá, Patrícia? Você pode apertar o Ctrl mais e ele aumenta o zoom, é o atalho para aumentar o zoom no navegador, tá bom? Isso que eu queria. Pronto, agora vai, gente. E aí, legal. Pronto. Então, estamos aqui. Bem, apesar, então, do Freud e nem outros psicanalistas terem reconhecido a vagina desde o começo, não significa que não houvesse outros pesquisadores e pesquisadoras dedicadas a compreender as catexias e influências engendradas por esse órgão. Karen Hornai, psicanalista alemã de segunda geração, que é a autora que eu pesquiso durante o meu doutorado, ela foi uma das primeiras a fazer um no campo da psicanálise, né? Foram, inclusive, as críticas dela à forma como os psicanalistas, especialmente o Freud, teorizavam as questões relativas à feminilidade, né? Como a relação da menina com a sua genitália, que fizeram essa autora ser reconhecida como a introdutora das pautas feministas na psicanálise. Muitas vezes, quando a gente escuta falar da Hornai, se a gente escuta, as citações são meio, assim, elas só possuem, como se elas só possuem são valores históricos, né? Assim, ah, ela foi importante naquela época, mas a teoria dela não foi forte o suficiente, né? Para perseverar aí ao longo do tempo da transmissão do conhecimento psicanalítico, né? Claro que a gente sabe que as escolhas também não são inocentes, né? Então, desde pelo menos a década de 20, de 1920, a autora anunciou o evangelizamento das teorizações psicanalíticas que não consideravam a influência das diferenças de gênero na constituição psíquica, naturalizando certos discursos bastante opressivos, especialmente para as mulheres, diga-se de passagem, nos textos dela como A Gênese do Complexo de Castração nas Mulheres, um texto de 22, que é uma resposta a um texto do Abraham de 20, que é um texto bastante famoso, Freud cita ele algumas vezes, assim, que fala justamente sobre o complexo de castração nas mulheres, e A Fuga da Feminilidade, que é uma preciosidade, né? que é um texto de 26 dela. Então, nesse último artigo ela afirma, de acordo com Freud, né? O clitóris é entendido como falo e nós admitimos que os meninos, assim como os meninos, inicialmente lhe atribuam o mesmo valor que dão ao pênis, né? Então, essa é a proposição, né? Da qual a gente está partindo aqui, que é Freud. Então, Mayara falou sobre isso, João falou sobre isso, né? Então, a gente sabe que essa proposição, né? De que não existe diferença sexual até a fase fálica, digamos assim, né? Não existe a concepção, a representação de diferença sexual até a fase fálica. Ela está no âmago, então, da teoria do desenvolvimento psicossocial do Freud e, portanto, é a base de toda metapsicologia daí derivada, né? E ela parece equalizar o papel dos genitais masculinos e femininos no que se refere à obtenção de prazeres, e à economia psíquica do sujeito. No entanto, se Freud achava que reconhecer o clitóris como órgão equivalente, embora inferior ao pênis, era suficiente para dar conta do processo de constituição psíquica feminina, né? Hornei veio aí uma reprodução do que ela chamou de recusa da vagina dentro da própria psicanálise, né? Então, assim, esse termo recusa da vagina, na verdade, é um dos títulos de um trabalho dela, né? Que é escrito em alemão, então, a palavra que ela usa é ferloinung mesmo, né? Que é o termo que a gente, às vezes, traduz como negação, denegação, recusa, desmentido, né? Desautorização, a gente tem uma série de traduções para esse termo alemão, que é o termo basicamente o mecanismo de defesa associado à perversão, né? Então, o fetismo e tudo mais. Então, o argumento que a Hornei desenvolve, então, desde essas primeiras publicações e que vai ser melhor elaborado no texto de 33, então, é interessante, né? Pensar historicamente também como que vai construindo, né? Vai se construindo um debate dentro da psicanálise sobre a questão da diferença sexual, né? A partir mesmo da década de 20, que é quando não só a Hornei, né? Mas vários outros psicanalistas estão envolvidos no debate sobre a feminilidade, né? Então, tem vários textos da Ruth McBrunswick, né? Da... Ai, esqueci o nome daquela outra moça, gente. Como é que ela chama? Não. Bem, daqui a pouco eu lembro. Mas Melanie Klein, enfim, o Abraham Jones, né? Tava todo mundo meio às voltas com essa questão da feminilidade, da diferença, né? Sexual. Inclusive, o Freud, né? Que ele se vê necessitado aí de responder a esses questionamentos, né? que o movimento psicanalítico estava, então, fazendo para a teoria, né? Então, nesse texto de 33, né? Ela já está com o pensamento dela um pouco mais elaborado e é quando ela usa, então, ela fala dessa efetiva recusa da vagina. Aqui, que vocês estão vendo, está escrito negação, porque é a tradução que foi dada nesse livro daqui, Psicologia Feminina, que é uma reunião de artigos sobre feminilidade da Hornei. É feita por um ex-aluno dela, né? E o autor, o organizador até brinca que talvez ela nem gostasse desse título, mas ele coloca desse jeito, né? E nessa tradução, então, vai estar negação e não recusa, mas entendam que eu estou falando de Verloyman, né? É a mesma coisa. E que ela fala nesse texto que Freud e outros psicanalistas foram muito facilmente ludibriados pelos processos defensivos que atuavam tanto nas pacientes que chegavam ao consultório quanto na cultura de forma mais abrangente nesse sentido da recusa da vagina, né? Então, um exemplo, né? Questionar na arbitrariedade de Freud que propunha que as meninas se sentiam a vida inteira seres castrados, né? Desde que elas viam o pênis e, assim, eu tenho até uma dificuldade às vezes para ler esses textos de Freud sobre a feminilidade, né? Porque tem muita coisa que, assim, pega a gente lá no fundo, né? Quando ela se depara com a realidade factual da sua castração que eu vou pá! Não tem chance, né? De saída. Aconteceu mesmo. Às vezes, ele tinha que ser lembrado que não, né? E a Rona observadas diferenças nas invejas sentidas pela criança e pelo adulto, né? Então, ela fala, né? Porque uma série de fenômenos da vida da mulher eram atribuídos à inveja do pênis, né? Tudo que era na mulher era, a explicação era, ah, inveja do pênis. Então, o que ela vai falar? Bem, gente, peraí. não é como se a menina não ficasse comovida, digamos assim, quando ela vê o pênis, né? Ela fala, opa, tem uma coisa diferente aí, né? O que é isso? Eu não tenho. Por que que ele pode ficar mexendo no negócio dele o tempo todo? Por que que ele pode fazer xixi na frente dos outros? Por que que ele pode, enfim, se olhar enquanto eu não posso, né? Então, a Rona ela vai dividir a inveja do pênis entre primária e secundária, sendo que essa primária seria essa da menina, né? Ao se deparar com a diferença. Essa diferença, né? E aí ela fala que são pulsões parciais que dizem respeito à erogeneidade do órgão, né? Mas que isso era diferente, né? Dos quadros que apareciam nos consultórios de psicanálise, né? E que Freud, outros psicanalistas, né? Ficaram muito às voltas com isso também, que era o complexo de masculinidade, né? Mulheres ou que era que tinham, né? Uma orientação homossexual ou que tinham desejos, interesses masculinos, né? Tipo, ter uma carreira e coisas do tipo. E essa, né? Fenomenologia, esses sintomas, eles seriam uma formação secundária, na verdade, que até podia, né? Ter raízes na inveja do pênis primária, mas que a elas se somavam uma clara percepção da desigualdade entre gêneros, né? Que essas mulheres tinham. Então, ela fala, não é porque a menina vê uma coisa que ela não tem que ela vai ficar a vida inteira presa nessa lógica, né? não. Assim como o menino também não, né? E é muito interessante o desenvolvimento do argumento dela porque ela vai a partir dessa fragmentação das pulsões, né? Ela vai também descondensar, digamos assim, né? Analisar mesmo isso que está condensado, que é a junção, né? O encadeamento de significantes fálico, né? Com atividade, com sadismo, né? E aí eu trouxe aqui um trechinho, né? Do artigo dela, desse de 26, né? O resultado é que os impulsos fálicos de penetração fundem-se na ira pela frustração e assumem matiz sádico. Então, ela está falando aqui, na verdade, da inveja que o homem sente da mulher, né? Que é outra subversão que ela vai fazer. Então, ela está tentando explicar, né? Alguns traços misóginos da nossa cultura, né? E que se apresentam também na clínica, né? Então, permitam-me aqui acentuar um ponto, muitas vezes insuficientemente ressaltado na literatura psicanalítica. Não temos motivos para admitir que esses impulsos fálicos sejam naturalmente sádicos, sendo, portanto, inaceitável, na ausência de provas específicas em cada caso, equacionar masculino com sadismo e, por linhas semelhantes, feminismo com masoquismo. Ellen Deutsch é o nome da moça que eu estava tentando lembrar e que eu esqueci, né? Que ela realmente discute toda essa questão, né? Do feminino masoquismo, passivo, masoquista, né? Ela coloca o masoquismo realmente como a natureza da mulher. E aí a Hornai também vai debater isso e tudo. No texto de 1931, O Medo da Mulher, né? Observações sobre a diferença específica no sentido do medo, sentido por homens e mulheres em relação ao sexo oposto, a autora chega mesmo a buscar uma ratificação da teoria do fetiche de Freud, né? Então, eu coloquei um asterisco aqui porque era para eu ver se a gente falava rapidamente, né? Sobre a teoria do fetiche, mas eu acho que o João já falou, né? Então, o fetiche é basicamente o objeto que surge para tamponar a castração da mãe para Freud. E aí o que a Hornai vai falar é que não é a castração da mãe que é negada. Na verdade, é a vagina dela mesmo que é negada. É justamente a diferença, né? Do outro que cuida de mim, né? esse outro que eu supunha também como igual a mim e portador, né? De toda a minha satisfação e de repente eu vejo que esse outro não pode me satisfazer em tudo que eu gostaria. E aí ela coloca, né? Nesse texto o medo da mulher. De tudo isso eu acho provável que o medo masculino da mulher a mãe ou da genitália feminina seja mais profundo mais pesado e frequentemente recalcado com mais energia do que o medo do homem o pai e que o empenho por encontrar o pênis nas mulheres representante antes de mais nada represente desculpa antes de mais nada a tentativa compulsiva de negar a resistência da sinistra genitália feminina. Então ela inverte ela fala assim é um mecanismo de compensação a gente colocar uma ferida onde na verdade existe uma outra coisa existe uma vagina é uma forma da gente simplificar o mundo digamos assim né e aí é bastante interessante se a gente for pensar né junto com o Laplante por exemplo e a problemática da castração deixa eu ver se eu não estou muito viajando não tudo bem dá tempo né com a problemática da castração que ele fala da de como de como que nesse sentido o Laplante ele vai nas problemáticas dele ele vai tentando endereçar uma série de desvios que ele vê na teoria freudiana que são desvios no sentido de um centramento né no sentido da filogenia no sentido da universalização e coisa e tal da natureza e curiosamente ou não né o Laplante na problemática da castração ele aponta uma série de questões né na teoria do freud mas ele sustenta né a posição freudiana do não reconhecimento da vagina né então seguindo essa proposição a autora ela busca explicar aspectos da misoginia presente na cultura obras literárias quadros mitos e aí eu acho bastante interessante um texto bem legal também esse texto esse livro né a mulher que eles chamavam de fatal textos e imagens da misoginia Fandessiecle da Mireille Dotton Orsini que é bem interessante que ela vai demonstrando ela vai apresentando uma série de não só textos né mas imagens e entre as imagens óbvio né tem os psicanalistas lá em volta das éricas mas né como que também esse fim de século é do século 19 pro século 20 tava realmente permeado com um investimento né que eu costumo chamar de antifóbico em relação a mulher né ao feminino digamos assim né a mulher como representante do significante feminino e aí ela busca explicar esses aspectos da misoginia a partir da inveja primitiva que os homens sentiriam das mulheres mas para a qual os psicanalistas não haviam dado suficiente atenção a inveja do útero e aí aqui cabe um parênteses também porque ela foi por diversas vezes acusada né de um essencialismo ingênuo porque ela ela se voltou realmente né para o corpo né para os órgãos para buscar questionar a teoria do Freud né mas eu acredito que tem menos ingenuidade né nas proposições dela do que nos críticos e aí antes da gente continuar eu queria relembrar o que a Melanie Klein fala né sobre a inveja a inveja é o sentimento raivoso de que outra pessoa possui e desfruta algo desejável sendo o impulso invejoso de tirar este algo ou de estragá-lo além disso a inveja pressupõe a relação do indivíduo com uma só pessoa e remonta a mais arcaica e exclusiva relação com a mãe a inveja procura não apenas despojar dessa maneira mas também depositar maldade primordialmente excrementos maus e partes más do self dentro da mãe acima de tudo dentro do seu seio a fim de estragá-la e destruí-la no sentido mais profundo isso significa destruir a criatividade da mãe esse processo que deriva de impulsos sádicos uretrais e sádico anais foi por mim definido em outro artigo como um aspecto destrutivo da identificação projetiva começando desde o início da vida né então essa ideia da inveja associada com a identificação projetiva é muito interessante né eu acho que Mayara fala disso né João fala disso também apesar de vocês não terem colocado né esse nome específico que a Klein dá né de identificação projetiva mas o próprio olho gordo né que a Mayara falou diz muito dessa desse tipo de defesa né que é uma defesa muito primitiva né geralmente tá mais ali na nos momentos esquizo-paranoitos do sujeito né então levando essa consideração essa definição em consideração observa-se que algumas das ideias de Horner especialmente as de separar a inveja do pênis do complexo de masculinidade a ideia de uma inveja do útero e da recusa da vagina ela surge na minha opinião como recursos metapsicológicos para a compreensão de uma série de fenômenos intra e intersubjetivos mas que talvez o seu maior valor resida no efeito discursivo que ela é capaz de gerar na psicanálise na teoria psicanalítica ao questionar a lógica fálica a lógica fálica está né muito enraizada na metapsicologia de maneira geral justamente por causa dessas primeiras talvez dessa insistência né do Freud nessa noção do falo né do sexo único que aí acaba degringolando para o pênis para o homem né não falo que não falo não é o pênis ah mas é o pênis ah não quer dizer né ah não castração não é a vagina não é a mulher não mas né acho que não faz muita diferença isso porque ao elaborar uma metapsicologia da feminilidade essa é uma expressão que eu dou né ao mesmo tempo em que ela denuncia alguns malabarismos teóricos de outros colegas psicanalistas ela demonstra que o falogocentrismo está em operação no interior da teoria psicanalítica né o falogocentrismo né não existia nessa época porque foi Derrida que cunhou esse tema mas ele diz respeito né a essa relação de poder que produz a idealização do falo e do logos como logos né da razão do sentido do consciente como referências últimas aos modos de entender a subjetividade e o conhecimento moderno ou seja a maioria das teorias sobre o modo de conhecer e de subjetivar presentes no mundo moderno atribuem ao falo e ao logos a origem e o sentido os quais carregam valores e sobrepõem em termos valorativos a uma hierarquização do masculino em relação ao feminino então o que que acontece quando a gente atua na lógica fálica é que a gente opera no binarismo na lógica do terceiro excluído né ou é fálico ou é castrado né então o falo ele funciona como uma insígnia um marco né que ele é destacável inclusive né e pode circular por aí é mas ele continua é enquanto esse significante da falta né que é uma grande ilusão né e então a subversão que a autora propõe é justamente o reconhecimento daquilo que foi obliterado recusado pela lógica fálica do terceiro excluído que é a vulva né assim a vagina e incluindo os órgãos internos da do sistema do sistema reprodutor a gente ainda fala assim não né a biologia deve ter outro nome melhor pra isso hoje em dia é sei lá da genitália feminina acreditamos que a autora abre assim um caminho para um deslocamento da teoria psicanalítica no sentido do afastamento dessa lógica como afirma Butler a regulação binária da sexualidade suprime a multiplicidade subversiva de uma sexualidade que rompe as hegemonias heterossexual reprodutiva e médico-jurídica então a gente né finaliza assim com essa reflexão de que a ideia da posse do falo né ela é altamente destrutiva né porque além dela produzir a recusa da vulnerabilidade do diferente né daquilo que tá hierarquicamente subalternizado por ela né ela também parece inibir o reconhecimento da diferença eu acho que é isso que a gente vê né na teoria psicanalítica com toda essa dificuldade de reconhecer é bem o feminino né o que é não eu acho que a psicanálise é isso né assim a psicanálise ela abre espaço justamente para que a gente consiga considerar isso que não é um né isso que não é é todo e paradoxal paradoxalmente ou não né ela acaba reproduzindo num certo nível óbvio essa mesma lógica né mas eu acho que ela é forte o suficiente digamos assim né ela é rica o suficiente para que a gente possa modificá-la né mas ao mesmo tempo eu acho que sustentá-la né e era isso gente desculpa passei um pouquinho deixa eu parar de compartilhar bom agora nós vamos abrir para as perguntas a gente vai agrupar três perguntas de cada vez para os debateres responderem quem quiser fazer pergunta levantar a mãozinha do zoom e a gente abre o microfone eu acho primeiro realmente acho que é um tema espinoso é um tema que talvez talvez seja realmente no momento que a gente vive né uma parte da psicanálise que que muita gente prefere esquecer né e também uma parte da psicanálise que onde o Freud é muito condenado como eu falei diante de um mundo que a gente vive hoje né e das das tensões né que são geradas principalmente pela questão das questões ligadas ao corpo eu acho que tem um texto do Freud né que ele fala sobre a feminilidade né e aí ele faz um meia culpa também sobre a dificuldade que ele teve ali para poder teorizar sobre sobre a questão feminina e acho que muitas das 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 formas que ele pegou e tentou da conta do feminino foram equivocados então acho que tem tem que se considerar essas questões mas além disso né ele pega né e abre né da voz para o feminino no momento que ele pega e vai ouvir as histéricas no momento que ele pega faz os três ensaios quer dizer ele avança sobre questões ligadas à sexualidade que né ele dá dá passos enormes né então essa essa ideia né a gente não pode a questão do anacronismo né da gente pegar e tentar pensar troides fora do tempo dele né tava lá no começo do século né odiado por uma série de questões de questões e mesmo assim eu acho que ele ele traz né contribuições para poder pensar as questões femininas naquele naquele momento naquele contexto eu acho que a questão da diferença do sexo acho que um ponto fundamental assim dessa por quê porque eu acho que ali é a questão que fica todo o tempo sendo trazida e até hoje né quando a gente pensa sobre as questões ligadas a a mudança de sexo ao corpo que pode ser que pode ser convertido ao 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 desejo da pessoa né onde o corpo não se torna mais um limite né ele não é não é mais um limite ele pode ser se tornar qualquer outra coisa então né e aí eu penso também que a gente tá tratando disso né a gente tá tratando de como que a gente lida com a diferença do sexo todo o debate vamos dizer assim né tudo que vem vem sendo trazido assim em termos é de ideias da filosofia da Butler quer dizer todo é incrível isso assim né porque ao mesmo tempo assim né a questão da diferença do sexo é negada né então não temos diferença nenhuma não acontece não existe essa diferença mas é o mais importante é o quanto ela volta a pauta ela tá toda hora então ela tá toda hora sendo sendo tocada sendo reavivada né então o que eu tô pensando assim parece muito atual né essas questões mas tá aqui o que eu tô pensando assim o corpo continua fazendo efeito sobre tudo sobre tudo então eu acho que a gente tá discutindo sempre assim o tipo o real do corpo né o real que pega e fica toda hora nos cutucando que faz a diferença que nos nos preocupa que nos faz apaixonar por um por outro que nos encaminha o nosso olhar pra um lugar pro outro meu então é o corpo né por mais que se negue eu acho que por isso que eu falo que essa essa questão da diferença ali né esse texto assim né eu acho que é muito importante e sobre a questão né eu acho assim realmente existe um medo né acho que um medo muito grande do homem em relação à mulher e acho que também a mulher convoca essa questão da do do real né a mulher que mentiu a todo mês que o homem não sabe como lidar com aquilo não sabe como falar sobre aquilo não sabe como entender aquilo né tem um tipo de real que a mulher traz todo o tempo pro homem que o homem simplesmente ele não sabe o que fazer com isso ele não sabe o que fazer com a questão da vagina né eu tava lembrando do filme fale com ela né do Amoldova tem que tem uma cena que o cara pega e o ator ele se torna um ator pequenininho e entra na vagina e aí ele vai lá fica olhando e tal passa por um lugar passa por outro sai mas mas é isso o homem de alguma maneira é sempre um menino diante dessa diferença que ele não entende entendeu que ele não entende que ele não sabe o que fazer com aquilo que ele não ele simplesmente ele sabe muitas vezes fica atraído por aquilo mas ele não sabe de jeito nenhum o que fazer com aquilo então é isso acho que a questão é essa assim é o quanto que o corpo ele vai nos provocando nos chamando nos convocando seja pra negar a diferença seja pra pra de novo reafirmar essa diferença mas todo o tempo ela está sendo convocada enquanto que a mulher pra mim significa esse enigma que o homem não tem condição não consegue dar conta e que o apavora muito obrigado de uma mulher são só garotos né obrigada Marcelo eu levantei a mão aqui gente estou me dando o direito de falar então vamos eu vou assim engraçado Marcelo que assim eu acho que a primeira coisa que o seu comentário a sua questão me faz pensar a primeira coisa que me bate é a culpa né eu falo assim putz né ai lá vou e eu exagerei de novo deixei parecendo né que Freud era um ai boçal que eu não entendia nada e tal não não é isso né não é nada disso mesmo até porque é bem eu acho que somos todos psicanalistas aqui né ou né queremos ser ou achamos que somos enfim e e eu acho que é interessante isso né porque tem realmente e a segunda coisa que isso me faz pensar né além da culpa e me faz pensar que é Freud realmente é um homem no seu tempo né estava inserido tinha também os instrumentos as ferramentas as limitações discursivas tecnológicas né da época dele óbvio né óbvio isso também não impediu dele ser um gênio em vários outros aspectos né eu acho que era isso que eu quis dizer também no final da fala né assim de como que as reticências dele também deixaram né muitas possibilidades de de conversa né e eu acho que esse é o valor da discursividade né assim como que tem seu mérito nisso né costumo falar com com a galera tipo se a gente tá lendo esse cara até hoje né assim um texto de 100 anos atrás né tipo no mundo de hoje é muita coisa né isso quer dizer alguma coisa quer dizer que de alguma forma ele tá conversando com a gente até hoje né e essa questão aí da diferença sexual eu acho que ela é central mesmo pra psicanálise né eu não tenho uma resposta né quem sou eu pra saber como que nós psicanalistas vamos lidar aí os próximos os próximos o próximo século né com essas novas novas formas de subjetivação né sei lá com a falência do significante paterno e todos e todos esses nomes aí que que dão e e esses novos né corpos também que se modificam que transicionam identidades que não são né binárias e tudo mais então eu sinto que tem tem alguma coisa acontecendo né e é alguma coisa que é muito legal eu acho que é por isso que a gente está aqui algo muito legal no sentido que nos estimula né a pensar sobre elas e acho que é por isso que a gente está aqui né pensando como que a psicanálise vai se haver com a a queda né do binarismo digamos assim né ou com um deslocamento que essa lógica fálica parece que está tendo né na nossa sociedade porque as mulheres entraram no mercado de trabalho porque agora as mulheres né tem mais espaço teorizam pensam elas já faziam isso mas não tinham tanto tanto espaço público para isso né então a a troca né aqui agora as mulheres têm acesso é muito maior do que há 100 anos atrás né e aí obviamente muitas coisas mudam né e eu acho que é para essas mudanças que a gente tem que se preparar né de alguma forma e eu sinto que a psicanálise continua sendo uma excelente ferramenta de tanto clínica quanto de crítica social né porque eu acho que não basta né na psicanálise a gente só entender o sintoma singularmente mas eu acho que a gente precisa entender como que aquela sociedade de alguma forma aquele sócio produz esse sintoma no sujeito né de alguma forma a resposta que esse sujeito está dando ao quê então eu acho que isso nas instituições fica muito importante né então eu penso que a gente tem que pensar numa forma né da gente superar esse falogocentrismo que persiste na na psicanálise né inclusive como diferença binária da sexualidade né assim a gente tem que pensar numa diversidade né de atributos sexuais talvez mas daí eu acho que a gente tem que continuar o trabalho eu acho né de teorizar mesmo né dar nome pra gente poder continuar na brincadeira pra é essas novidades que vão aparecendo né acho que era isso que eu queria falar no momento a gente não tem pergunta Mayara João Paulo vocês querem comentar eu acho que complementando né acho que a Mayara trouxe um esclarecimento pelo menos pra mim foi um esclarecimento muito bom assim de que abstrair um pouco né é muito difícil pelo menos na minha fala eu senti uma dificuldade muito grande da gente falar do corpo e pensar que não se reduz ao corpo né ao físico ao real do corpo a gente acho que seria interessante escutar também quanto que a gente tá falando de um corpo erógeno um corpo pulsional que tá amalgamado ao corpo real né e é difícil às vezes a gente abstrair tem essas confusões nós psicanalistas na teoria também nos confundimos muito é falar de feminino mas tá falando de homem de mulher não só de mulher enfim é mas acho que o que a Mayara trouxe assim de um esclarecimento interessante pelo menos eu gostei muito foi que não se trata tanto da diferença sexual a diferença do órgão né mas em última instância se a gente for abstrair acho que é é disso que é o cerne da coisa é essa diferença da alteridade essa diferença radical de um outro diferente de mim de um outro um ser do outro que eu nunca vou ter acesso ao que é independente dele ser homem mulher seja lá o que for é é esse limite né do eu não sei o que é o ser do outro e eu também posso tentar né na perspectiva fálica ser aquilo que eu imagino que eu intuo que falta pro outro pra completar ele fazer parte dele me amalgamar com ele de alguma forma mas talvez numa perspectiva mais realista assim né no sentido de uma desromantização do amor acho que o amor mais psicanalítico não sei o nome que eu que eu trouxe no final da minha fala seja essa de respeitar a alteridade quanto a alteridade né respeitar o outro enquanto o outro e saber que eu não vou ser o centro do desejo do outro que última instância o outro tem a liberdade de desejar o que ele quiser assim como eu isso não impede da gente se amar enfim acho que é isso que eu tenho colocar Maiara quer comentar senão a gente tem uma próxima pergunta vou complementar só com uma coisa Marcelo você me fez pensar em duas coisas primeiro o Freud começa muito bem os textos sobre a mulher mas a impressão que eu tenho é que ele faz um movimento mais ou menos assim olha o buraco cuidado com o buraco e aí ele cai no buraco depois ele começa dizendo tipo é ah homem e mulher devem ser entendido como posições é a similaridade o paralelo com passivo e ativo não deve ser tomado radicalmente existem condições educacionais sociais enfim e ele reproduz tudo isso duas páginas depois então ele aponta pra gente o problema só que não conta assim nesse aspecto ele não conta de ouvir mas ele conseguiu dizer pra gente que elas estavam falando eu acho que no mínimo ele conseguiu apontar pra gente que a mulher também tem verbo e que ela também pode dizer no mínimo ele perguntou o que as mulheres querem e aí ele abre pra gente poder dizer aqui hoje cem anos depois mas e aí a gente tá aqui tentando ainda gente esse verbo tá sendo executado agora e a outra coisa que eu que eu fiquei pensando da sua fala é que a cisão que a gente fez dos sexos só entra em vigor no século 16 ou 17 se eu não tô enganada até então operava uma concepção que é é uma herança de Aristóteles de um sexo único existiria um grau de perfeição metafísica é e aí os homens eles só seriam homens porque eles seriam o grau máximo dessa perfeição tendo evoluído com seus órgãos para fora e a mulher estaria num grau de perfeição metafísica menor então seus órgãos não teriam adquirido a exterioridade então historicamente tudo isso é muito novo a gente a gente acha que a gente tá muito evoluído que a gente já discutiu coisa pra caramba mas a gente tá engatinhando ainda né bom agora vamos pra pergunta do Tadeu Neves pode abrir o microfone boa noite vocês estão escutando bom em primeiro lugar eu queria agradecer a vocês pelo evento eu esbarrei nesse evento em um post compartilhado de forma aleatória no Instagram estou muito surpreso gostando muito eu achei a fala dos três palestrantes muito forte eu sou estudante de psicologia e a psicanálise tem um lugar especial na minha vida no meu coração gosto muito dos temas psicanalíticos a fala de vocês foi apaixonante né e fiquei com a impressão né de que independente se do pênis ou da vagina o tema central é de que a inveja marca um lugar estrutural né na relação do ser humano né que desperta justamente do encontro com a alteridade do outro né com a diferença anatômica entre os corpos e achei muito interessante pensar dessa forma que faz a gente pensar de uma forma mais ampla também eu adorei o João Paulo falar ouvir o João Paulo falar a respeito da inveja do pênis ou da inveja do falo sentida pelo homem também e eu acho eu desconfio até que o homem talvez sinta muito mais inveja do pênis do que a mulher porque quem é obcecado por tamanho é muito mais o homem do que a mulher e quem trabalha com criança vai notar que é muito interessante que a primeira coisa que os meninos começam a desenhar em tudo quanto é lugar é o que a gente sabe né aparece em tudo quanto é carteira de escola tudo quanto é lugar mas eu queria dizer que eu gostei muito de ouvir vocês falarem sinto que aprendi demais com todas as falas e eu queria compartilhar com vocês mais uma impressão que eu tive tanto de ouvir sobre Freud uma impressão foi ao ouvir sobre Freud na minha formação na faculdade e também no contato com outras pessoas que estudam psicanálise e outra foi da leitura do texto direto de Freud a respeito da sexualidade feminina e o Marcelo acho que fez uma pergunta ele tocou tangencialmente nessa questão eu tenho a impressão de que se Freud ouvisse hoje a respeito do que dizem que ele disse sobre a sexualidade feminina ele não ficaria muito satisfeito porque quando eu tenho contato com um texto de Freud ele normalmente ele é muito científico ele é muito categórico em todas as questões que ele propõe tudo que ele investiga mas isso é a minha impressão eu queria ouvir vocês falarem sobre isso na sexualidade feminina não ele muda de posição ele se coloca mais numa posição especulativa do que científica ele ele fica inseguro quando fala sobre a mulher e relega muitas vezes ao futuro a futuros pesquisadores o ingresso nesse universo mas isso isso tudo que ele supostamente falou é muitas vezes trazido como verdade absoluta isso me incomoda um pouco porque eu sinto um certo distanciamento pelo menos da proposta dele na apresentação dessas temáticas eu gostaria de ouvir vocês sobre isso se tivermos tempo olha Tadeu eu lembrei de um professor nosso Felipe ele gosta muito de mencionar essa cena eu não assisti ainda esse filme mas algum dos filmes do Woody Allen que ele ele vai no banheiro masculino lá e aí ele sai assim meio quem disse que a inveja de pênis é coisa só de mulher eu acho que casa muito com isso mesmo é reconhecer que tanto homens quanto mulheres mas talvez principalmente os homens na nossa constituição do nosso masculino e o quanto que a gente tem que recalcar reprimir o nosso feminino enquanto homens a gente não busca se reafirmar pelo signo da potência da força da disputa no universo masculino e também pelo tamanho do pênis enfim até hoje a gente tem expressões muito comuns da nossa cultura o cara foi lá e botou o pau na mesa o cara é o pica das galáxias enfim acho que tem tem várias várias expressões idiomáticas que dizem muito ainda desse desse referencial né de uma cultura falocêntrica mas como eu disse acho que é esse falo né esse pênis falo e e assim cara no final da vida o Freud ele se dedicou muito ao estudo né da mulher o que quer uma mulher e ele ele se coloca muito nessa posição de explorador de um continente obscuro um continente negro né ele não sabe mesmo dizer e acredito que no tempo dele pro tempo dele ele foi muito longe não só na na questão da psicanálise mas como o Marcelo também trouxe é Marcelo disse né que ele deu voz ao feminino eu acho até que na verdade ele deu escuta pra que o feminino tivesse voz porque o feminino tá aí desde a Grécia Antiga sendo chamado de histéricas 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 mas as histéricas que não eram escutadas enquanto tais né era muito assim é útero que tá tá voando tá solta aí essas histéricas não sabem o que dizem enfim e eu acho que o Freud em algum momento ainda que tenha recebido um calabouca de uma paciente ele aprende a ficar lá né e dar um um lugar de fala pra mulher e aprende a escutar a mulher e eu acho muito interessante que a psicanálise toda se pauta a partir dessa escuta de um feminino de uma mulher enfim tem um professor o Manuel Berling ele era dono da editora escuta e em muitos dos livros ele coloca foto da acho que da Ana da Ana se não me engano que ele né essa homenagem assim as pacientes foram elas que começaram isso Freud conseguiu saber escutar mas a partir delas a partir de uma fala de uma sexualidade que estava reprimida e ainda hoje é mas naquela época muito mais e há séculos né esse medo esse horror ao feminino mas eu concordo com você eu acho que ele se mantém muito mais aberto assim e muitas vezes ele é muito humilde de reconhecer olha eu vou até aqui espero que no futuro outros consigam levar adiante e acho que as pessoas tomam o Freud muitas vezes como categórico em algumas coisas e acho que a gente também tem que aprender a ler e não levar a coisa tão ao pé da letra mas é isso tem uma coisa também que eu eu não lembro o artigo que eu li isso né mas a gente sempre discute o Freud entre um romantismo e um iluminismo né ele está sempre né no meio termo dessas duas coisas e o artigo propunha que a gente pensasse o Freud como impressionista exige uma certa distância para você enxergar o quadro como um todo porque ele vai pincelando as coisas de uma certa forma que elas só fazem sentido quando você pega o quadro inteiro não dá para você pegar um pedaço e olhar aquele pedaço porque não vai ter contorno nenhum e eu acho que em relação aos textos sobre a mulher eu estava brisando nisso sozinha outro dia se isso não foi um impacto da Ana Freud nele porque já tinha a escuta das pacientes dele e tudo mais mas parece que ele ele saca alguma coisa que ele não consegue enxergar ele saca alguma coisa que ele não consegue apontar o que é e eu fiquei pensando sozinha será que foi isso será que ele via na Ana Freud uma essa mínima diferença essa coisa que não faz tanta diferença assim e que não dava não dava para ele enxergar ainda Maiara você se refere a tipo será que foi a Ana porque por causa da análise dela que ele faz ou não por ela já está produzindo uma relação que eles desenvolvem de uma proximidade mais equalizada uma pessoa que estava ali que ajudava ele nas coisas acompanhava ele em tudo nesse sentido é interessante interessante nunca tinha pensado sobre isso mas é porque tem também ele faz acho que ele analisa ela em dois momentos faz sentido e eu achei muito legal isso que João falou Maiara falou Tadeu falou e assim Tadeu eu lembro durante a minha graduação de psicologia uma coisa que me ajudou muito na verdade com o Freud foi o Laplante porque na verdade me ajudou com o Freud justamente porque às vezes eu tinha essa sensação de que as pessoas que estavam me ensinando o Freud ali elas tinham um jeito de tratar certos certos temas que eu achava assim problemático pouco crítico tinha sei lá um pequeno comentário sobre Freud é um homem do seu tempo e então essa série que eu falei as problemáticas do Laplante eu acho elas muito legais porque ele propõe justamente a gente interpretar Freud com Freud então tipo o que que faz um cara que deu voz para as mulheres escutou deu escuta para as mulheres um cara que calou a boca quando uma mulher falou para ele calar a boca e realmente se pôs a refletir sobre a separação entre desejo sexual e reprodução falou não mulher tem sei também não todo mundo igual então o que que faz uma pessoa desistir dar uma vacilada cair nesses buracos que a Mayara mencionou opa tem um buraco aqui cair e eu acho que é justamente esse sal ou gocembrismo sabe porque é isso gente tá aí desde da proposta do sexo único do Aristóteles entendeu você binariza você vai hierarquizar né a binarização ela tem uma função né essa noção de que você elege um e o outro é o que não é um ela tem muita chance né de ser igualitária né e nesse sentido eu acho que o Freud ele vai muito né ele avança muito mas ele vai até onde ele consegue né é isso pelas ferramentas que ele tinha teóricas e afetivas também né ele também tinha seus retalcos alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta algum comentário bom não tem pergunta vocês querem comentar mais a Bianca falou que não está conseguindo levantar a mão vamos achar a Bianca aqui e abrir o microfone aqui Bianca pode abrir o microfone Bianca Oi pessoal boa noite fantástico todo o debate e por um acaso eu estou num estudo num grupo de estudo onde a gente está estudando complexo de édico castração então esse debate veio acalhar assim para ajudar na nossa na nossa condução mas ouvindo todo mundo falar gente eu acho que vocês esperavam perfeição demais assim do Freud ele foi né como assim ele não sacou eu acho que ele sacou muito mais do que muitos da época dele né talvez ele tivesse vivido um pouco mais acho que essa fala da Mayara falando que ele deve ter sacado olhando a própria filha produzir e pensando que ele não teve um herdeiro natural da psicanálise homem foi a Ana Freud que né pegou a profissão do pai para seguir eu acho que ele fez o que ele pôde a gente tem que olhar com um pouco de compaixão com carinho né esse cara era só isso com certeza Bianca também acho ele foi muito longe ainda mais para o tempo que ele vivia acho que né inclusive essa semana aí saiu a polêmica de um livro que psicanálise não é ciência Freud lutou muito para a psicanálise ser reconhecida como ciência né justamente porque no tempo dele para ter algo de verdade de reconhecimento ele também a gente vai ver o Freud era médico né dentre os neurologistas lá enfim ele precisava provar que aquilo era uma ciência ele precisava fazer o pessoal levar isso a sério e escutar e eu acho muito interessante porque em muitos textos do Freud assim acho que talvez mais para o final da vida você sente assim ele é sempre muito educado muito polido ele sempre né fazer um resuminho no final do texto e aí em alguns textos dá para sentir assim o quão amargurado ele fica das pessoas não reconhecerem o trabalho dele o reconhecimento que ele merece de fato o desbravamento dele todo o conjunto da escola psicanalítica que ele fundou e acho que sim inclusive um dos textos que me vem à memória é aquele da conversa com o Einstein do Porquê a Guerra e ele faz um uso muito ardiloso assim das palavras e da ironia de dizer bom né os últimos achados científicos se tivessem lido os textos ele não diz assim mas se tivessem lido meus textos saberiam que isso já falei há muito tempo atrás vocês estão aí perguntando mas o que é isso o que é isso então eu acho que ele tem sim um alcance muito grande enfim também junto com os outros psicanalistas que sem os outros psicanalistas apesar de ele ter brigado com muita gente interessante que tem teorias interessantes ele lutou muito né pra se fazer ouvido também mesmo sendo um homem sendo um médico sendo né tendo um destaque ele precisou lutar muito pra ter voz já vou abrir teu microfone Marcelo pode abrir eu só queria fazer um comentário assim que é interessante assim que a gente pega né é um tema onde a proposição né vai de encontro a pênis vagina ao corpo e o quanto que a gente vai se distanciando desses temas né o quanto que o corpo parece que vai de novo né vai desaparecendo e aí a gente vai tomando por exemplo outras questões como por exemplo uma defesa do Freud né do tempo dele de como que ele o que que o que vai o que eu fico observando um pouco nesses encontros é assim né é a dinâmica dele né que o próprio tema suscita um tipo de dinâmica dentro do do encontro né então é o quanto que ainda pra gente como eu falei a gente fala de pênis vagina por mais que pareçam assuntos que estão totalmente tomados e não sei o que ainda assim a gente tá toda hora parece que se esquivando dele e a gente tá fazendo assim uma coisa muito não sei se a gente tá fazendo assim mas é a coisa de salvar o homem né tá salvando esse homem do o fato de realmente ele ter pisado na bola né na teorização que ele pega e tenta estabelecer em relação às mulheres. É só um comentário. Obrigado e desculpa por voltar aqui. Patrícia, só antes de falar, a gente pode ouvir o Sérgio, que também quer fazer uma questão. Sérgio, pode abrir o microfone. Oi, pessoal. Vale lembrar que eu não sou psicanalista, eu não sou psicólogo, eu sou só apaixonado pelo assunto, então eu posso cometer algumas gafas aqui. Eu gosto de trazer as coisas para um lugar que seja muito palpável. E eu tenho, desde há muitos anos, algumas teorias que eu falo que a descoberta do corpo é uma coisa bastante importante. Então eu quero fazer uma associação aqui de tudo que a gente está falando, ou que vocês estão falando, a respeito da masturbação. Acho que a masturbação é uma coisa muito importante para que as pessoas se conheçam. E isso foi uma coisa muito proibida durante muito tempo para as mulheres. Então eu imagino que a década de 60 foi uma década muito importante de todas as revoluções que tiveram, principalmente pelos movimentos hippies, que as pessoas começaram a se tornar iguais, ou em comunidades que elas eram iguais. E a partir dali as mulheres começaram a se desculpir. E hoje é muito comum as mulheres se masturbaram. E isso já era uma coisa muito comum dos homens fazerem a vida toda, ou de todos os tempos. Então eu queria fazer essa relação e até perguntar para vocês, para vocês se posicionarem quanto a isso, o quanto vocês acham que a masturbação influenciou nesse momento que eu acho maravilhoso das mulheres estarem ocupando tantos cargos, tantas posições de voz, e tantas posições de as pessoas entenderem, e as mulheres são fantásticas. Eu sempre falei que eu fui criado por quatro mulheres, por três mulheres, então eu sou 50% feminino, então eu sou apaixonado pelas mulheres, de um modo geral, tenho muito respeito, e eu acho que essa parte da masturbação foi muito importante para as mulheres hoje saberem que eu falo delas é tão maravilhoso quanto o nosso. É tão importante quanto o nosso. Elas começaram a descobrir que elas não são mais... Depois vocês me corrijam se estiverem falando alguma besteira. Elas começaram a descobrir que elas não são tão dependentes do prazer do homem. Elas podem, elas mesmas, se proporcionar um prazer que o homem já fazia isso, né? E talvez essa parte da masturbação tenha a ver com independência e colocar elas num lugar que é merecido delas mesmo. Tá bom? Eu levantei a mão. Oi, gente! João e Mayara. Só eu que estou levantando a mão. Mas é porque dá vontade de falar, né? Marcelo, eu achei interessante essa sua observação. Realmente foi uma coisa que você tinha falado no seu primeiro comentário. Eu acho que a gente acabou não endereçando mesmo. E aí me lembrou uma frase da Ronay, né? Que ela passou, então, a década de 20, praticamente inteira, a década de 20 e 30, metade até da década de 30, falando, né? Pô, vagina, tem diferença, é diferente, né? Vamos tentar pensar isso aqui, galera. Não, espera. E aí é bem interessante, inclusive, Sérgio, porque ela fala da masturbação feminina. E, assim, uma das coisas que ela critica muito a teoria do Freud é que o Freud fala que a vagina permanece desconhecida até a puberdade. E aí ela fala, gente, isso não se confirma empiricamente. E aí ela fala de ginecologistas, ela era médica também, e ela tinha uma circulação entre os médicos, né? E aí ela fala, não, isso não existe, né? A vagina, ela tá lá, ela produz sensações desde muito cedo, né? Então, assim, é óbvio que qualquer coisa que produz sensações no nosso corpo vai mobilizar as nossas fantasias, né? Então, primeiro, né? Essa questão do corpo, Marcelo, eu acho que a gente não pode deixar de lado mesmo, né? Porque eu acho que é um dos trunfos da psicanálise, eu diria, né? Assim, essa ideia de que a pulsão, ela surge do corpo, né? De um modo específico de funcionamento do nosso corpo que é dirigido ao prazer, né? Essas pulsões parciais, as pulsões de órgão, né? Que o Freud fala, que o Ferenc fala muito bem também, é super legal. Todas elas, né? Elas exercem uma influência na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente está com o outro e na forma como a gente está com nós mesmos, né? E aí, nesse sentido, eu acho que, de fato, né, Sérgio, eu acho que foi uma estratégia, né? Daquelas estratégias sem estrategistas, como o Foucault fala, né? O poder. Que, de alguma forma, coibiu, né? A obtenção de prazer pela mulher, né? Vou falar, inclusive, nos pactos monogâmicos, né? Dentro da nossa sociedade. Então, Freud mesmo falava, né? De uma dupla moral que há a moral dos homens, né? Da monogamia em que eles podem transar com todo mundo. Mas, para as mulheres não é bem assim, né? E aí, tem toda a fixação com a virgindade, como que são dispositivos do poder que operaram, de alguma forma, para coibir a sexualidade feminina. E eu acho que, sim, essa é uma estratégia de opressão, né? E eu acho que, de fato, a gente poder, né? Ter vivido uma liberalização sexual que não começa na década de 60, né? Isso é muito doido, porque aqui, a Hornai, por exemplo, ela fazia swing. Ela era casada e ela fazia swing, né? Então, tipo, a Alemanha, na década de Béz, no início do século, também era um espaço, assim, super, né? Para frentex. Então, é, né? Então, eu acho que são muitos anos, né? Assim, de luta, realmente, em que espaços foram sendo conquistados. E eu acho que esse espaço, né? do prazer, né? Prazer não só corporal, mas óbvio que o prazer corporal tem uma, um papel muito significativo nisso, né? Eu acho que é fundamental para a gente poder ocupar os espaços que a gente ocupa hoje, né? Quem sabe outros. O complementar o que a Patrícia falou, eu acho que a maior aquisição que a gente teve realmente foi o espaço da fala, porque é lógico que as mulheres se masturbavam antes, é lógico que as mulheres exerciam sua sexualidade antes, isso só não podia ser falado, isso não existia em uma hegemonia cultural, isso não podia ser representado em um livro, isso não podia ser passado abertamente para outra mulher, era tudo na sombra. E o problema disso é óbvio, assim, não existe compartilhamento não existe educação, não existe nenhuma forma de transmissão, até de saberes sobre isso, e isso não quer dizer que isso não existia. E aí, até me lembro... Não existe segurança, né, Mayara? Eu acho que o que esse apoio proporciona fundamentalmente é segurança. E aí me fica um questionamento até da atualidade que talvez fuja um pouco do nosso escopo aqui, mas até onde a gente está ampliando esse espaço que é legitimamente de representação e de fala? Será que a gente não está substituindo esse espaço por um espaço de imagem? Será que a gente não está empobrecendo esse espaço que a gente lutou tanto para conquistar? Eu acho que do que você trouxe, Sérgio, acho que muito essa perspectiva, como eu disse, do medo, de um horror ao feminino, de uma covardia ao feminino, e da potência do feminino, tanto no homem quanto na mulher, mas pensando da mulher e essa repressão do homem, acho que é muito nesse sentido de, bom, eu acho que eu vou ser aquele que proporciona o gozo feminino, eu vou ser aquele que proporciona o gozo na mulher, a mulher, deixá-la gozar sem mim, deixá-la gozar independentemente de mim, com autonomia, isso me coloca num risco, de eu não ter um domínio sobre o corpo do outro, de eu não ter um domínio sobre ela poder gozar por conta própria ou com outros também, e do quanto que isso me ameaça na minha posição fálica, o quanto que isso me coloca em insegurança com a minha potência, a minha sexualidade, as minhas invejas, os meus desejos, enfim, acho que essa busca por silenciar, por reprimir, às vezes, muitas vezes, infelizmente, violentamente, as mulheres, diz dessa insegurança, a Mayara trouxe isso do recalcado como um sinônimo da inveja na nossa cultura, né, e talvez diga muito disso, do feminino recalcado no homem proporcionando, né, e sendo movido combustível pela inveja, do quanto que a mulher pode sem ele, do quanto que a mulher se basta, né, pode se bastar mais sozinha, claro, não é completa e se basta sozinha, ninguém é, mas o quanto que ela prescinde mais do homem e do quanto que isso ameaça o masculino homem na posição de poder e, enfim, talvez de não estimar o quanto que ele pode sem a mulher, sem precisar dominar um outro, talvez por não ter essa estima do quanto que a liberdade poderia trazer engrandecimento para ambos, pela covardia a essa amplitude imensa que não está escrita nem construída, que essa liberdade poderia trazer, ainda se insista muito nessa tecla de ter que reprimir, ter que dominar, ter que ter um outro para poder manter encarcerado, para poder garantir a minha proteção contra a perda do poder, né, de mim mesmo e do outro. Seu microfone está fechado, Rubens. Ah, desculpe. Então, não temos mais perguntas, fica a boquinha, né, não temos mais perguntas, estamos no horário, mas se algum dos debatedores quiser comentar mais alguma coisa, alguém quer? Acho que não, estamos no horário, né, pessoal, respeitar o horário, só queria agradecer mesmo a presença de todos e das colegas que toparam esse convite. Obrigadão, meninas. Obrigada, obrigado a todo mundo pela conversa boa. E em nome do CEP, então, a gente agradece também a presença de todos, a Patrícia, a Maiara e o João e sigam o CEP no Instagram que está tudo, toda a programação dos eventos está lá. Obrigado, boa noite. Boa noite, pessoal, até a próxima. e a próxima.